Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre multiplicação com números decimais e taxa de câmbio. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até mil reais. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga qual será o destino escolhido para a viagem. Como será feita a escolha do destino? A escolha vai ser feita de acordo com aquele lugar, aquele destino, que apresentasse ali o menor custo diário em real. Beleza! Nós temos aqui cinco países, nós temos aqui a descrição de qual que é a moeda de cada um deles, a taxa de câmbio e o gasto diário. Então a gente vai fazer o cálculo do gasto diário em real para cada um desses países. Como nós vamos fazer isso? Veja por exemplo aqui o caso da França. A moeda lá é o euro, a taxa de câmbio é de R$3,14. Isso significa que cada euro, nessa época, custava R$3,14. O gasto diário estimado foi de R$3,14. Para saber o custo diário em real, o que a gente tem que fazer é uma simples multiplicação. Porque o gasto diário estimado é de R$3,15 e cada euro custa R$3,14. Então o que a gente vai fazer é multiplicar R$3,15 vezes R$3,14. Para realizar uma multiplicação envolvendo números decimais, não é necessário a ideia de colocar vírgula abaixo de vírgula. Basta multiplicar normalmente e a gente trabalha com a vírgula só ao final do processo. Acompanhe, 5 vezes 4 é 20, eu vou escrever o 0 do 20 aqui, e o 2 vem para cá. 5 vezes 1 é 5, mais 2 é igual a 7. 5 vezes 3 é 15. 1 vez 4 é 4, 1 vez 1 é 1, 1 vez 3 é 3. 3 vezes 4 é 12, eu deixo o 2 do 12 aqui no pé da coluna do 3, e o 1 do 12 vem para cá. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. 3 vezes 3 é 9. Essa parte acabou, agora eu realizo uma adição. Aqui nessa coluna eu tenho apenas o 0. Aqui nessa coluna 7 mais 4 é 11, eu deixo 1 do 11 aqui, o outro 1 vem para cá, eu coloco só um tracinho assim, 1 mais 5 é 6, 6 mais 1 é 7, 7 mais 2 é 9. Aqui nessa coluna 1 mais 3 é 4, 4 mais 4 é 8, aqui está. E nessa coluna temos apenas o 9. Só agora que nós vamos nos preocupar com a vírgula. Vamos observar que temos apenas duas casas decimais aqui após a vírgula, e este número não apresenta vírgula. Então vamos considerar apenas duas casas decimais no resultado. Uma, duas, a vírgula vai ficar bem aqui. Isso significa que o gasto diário em reais estimado ali para visitar a França é de R$ 989,10. Agora a gente vai continuar e vamos fazer esse mesmo tipo de cálculo para todos os outros países. Para o caso dos Estados Unidos, a moeda é o dólar. Cada dólar custa R$ 2,78 e o gasto diário estimado foi de R$ 390. Então eu vou multiplicar R$ 390 vezes R$ 2,78. Dessa vez eu não vou fazer a multiplicação em detalhes para o vídeo não ficar muito longo. Se você precisar, verifique. Vamos multiplicar agora R$ 390 vezes R$ 2,78. Feita a multiplicação, a gente observa que o resultado é R$ 1.084,20. Isto é, o custo diário para visitar os Estados Unidos seria ali de R$ 1.084,20. Agora vamos fazer os cálculos para a Austrália. Lá a moeda é o dólar australiano e a taxa de câmbio era de R$ 2,14 para cada dólar australiano. A estimativa é que o gasto diário seria de R$ 400,00 australianos. Então agora a gente vai multiplicar R$ 400 vezes R$ 2,14. R$ 400 vezes R$ 2,14. Dá para fazer essa conta com cálculo mental. R$ 400 é 4 vezes 100. R$ 100 vezes R$ 2,14 é R$ 214. Então na prática basta eu multiplicar 4 vezes R$ 214. R$ 4 vezes R$ 200 é R$ 800,00. R$ 4 vezes R$ 10 é R$ 40,00. R$ 4 vezes R$ 4,00 é R$ 16,00. Então R$ 800 mais R$ 40,00 mais R$ 16,00 é R$ 856,00. É claro, se você precisar, verifique. Eu estou dizendo para você que R$ 400 vezes R$ 2,14 é R$ 856,00. Assim, para visitar a Austrália, a família ia ter um gasto diário ali de R$ 856,00. Agora vamos fazer os cálculos para o Canadá. Lá a moeda local é o dólar canadense e a taxa de câmbio era de R$ 2,10 para cada dólar canadense. A estimativa é que o gasto diário seria de R$ 410,00 canadenses. Então agora vamos multiplicar R$ 410,00 vezes R$ 2,10. Tudo pronto? Vamos em frente. Feita a conta, a gente encontra R$ 861,00. Isto é, o custo diário estimado em reais para visitar o Canadá seria de R$ 861,00. Beleza, só falta fazer as contas agora para o Reino Unido. Lá a moeda local é a libra esterlina e a taxa de câmbio era de R$ 4,24,00 para cada libra esterlina. A estimativa é que o gasto diário seria de R$ 290,00 libra esterlinas. Então vamos multiplicar agora R$ 290,00 vezes R$ 4,24,00. Eu vou fazer essa continha bem aqui. Feita a continha, encontramos R$ 1.229,60. Sendo assim, a estimativa do gasto diário em reais nesse país seria de R$ 1.229,60. Analisando esses resultados, fica muito fácil concluir que o país com menor custo diário em real seria ali a Austrália. E o item correto é o item A de avião. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou, já deixa aquele like. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho